Sem lamentar, eu tô legal Não vou chorar, é natural Eu ainda sou da família Madrigal Estou bem, eu estou bem demais Mas me sinto deixada pra trás Não dá mais, não dá mais Não levanto montes Nunca fiz nenhuma flor Já cansei de esconder a minha dor E o milagre esperar Eu não curo as mágoas Não controlo um temporal ou um vendaval Como faz pra esconder o que me faz tão mal? Só um milagre pode me ajudar, me ajudar Eu me sinto tão só Já cansei de sofrer Esperando pra ver a porta brilhar Pra um dia entrar Só queria mudar Só queria tentar Só queria fazer você me enxergar Abriria os montes e faria florescer Só preciso entender o que fazer Um milagre pode me ajudar, me ajudar Um milagre pode me ajudar, me ajudar A curar as mágoas Só assim iriam ver Quem eu me tornei, o que eu vou fazer? Cadê um milagre pra me ajudar, me ajudar? Eu consigo Eu consigo Sei que eu consigo Eu só quero que contem comigo Toda nossa família ganhou o seu dom Mas ninguém pode me ajudar Talvez não dê mais pra me ajudar E agora eu sou Te amo ками E agora eu sou ые E agora eu sou Tchau